Olá, meu nome é Larissa. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Reviewsando. Hoje vim apresentar o monitor LG UltraVid. Então você que está à procura de um bom monitor e ainda está em dúvidas de qual escolher, essa é para você. Irei deixar o link de acesso ao monitor na descrição deste vídeo, lá você poderá saber mais detalhadamente da ficha técnica, frete e assim adquirir o produto se for do seu interesse. Então, fique ligadinho até o final desse vídeo para saber mais. Mas antes não se esqueça de curtir e compartilhar, isso ajuda demais para o crescimento do canal. Curtiu? Então vamos lá! Com resolução full, o monitor LG UltraVid oferece 33% mais espaço de tela comparado a monitores convencionais. Isso é ótimo para o ambiente de trabalho, agilize e abra mais de um relatório de uma vez só, sem precisar alternar de janelas toda vez. Uma de suas virtudes é que ele tem tela anti-reflexo. Desta forma você não vai ver o que está por trás de você refletido e evitará forçar sua visão a focar o conteúdo. Seu tempo de resposta de 5 milisegundos o torna ideal para gamers e cinéfilos, pois é capaz de exibir imagens em movimentos sem alunhá-los ou bordas desfocadas. Com a sua tela LED você não só economiza energia, porque seu consumo é baixo, mas você também verá cores nítidas e definidas em seus filmes ou séries favoritas. Além disso, o aparelho também oferece mais conforto, com um ajuste ergonômico, a base curvada aprimora a estabilidade para a obtenção de um desempenho confiável. Ela pode ser ajustada para alterar a inclinação do monitor para que haja uma experiência mais confortável de visualização. Um monitor focado para quem trabalha em multitarefas ou tem uma lista cheia de estudos, adquirir esse aparelho irá valer muito a pena se você se encaixa em um destes grupos. Vamos deixar os links aqui embaixo na descrição desse vídeo, onde você poderá adquirir seu monitor LG UltraVid. Espero ter os ajudado e respondido suas possíveis dúvidas sobre o produto. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo para ajudar o canal. Obrigada e até o próximo vídeo!